O professor Vieira, o professor Vieira, é lá, focaliza lá o tribunal. O professor Vieira, o professor Vieira, é lá. 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 O que é o que é o que é? O que você está achando aí? Amém? 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 O Larival, mandou parar, olha o desconto, que não sei que vai dar, mas então pulou a barreira, mandou voltar, o enspeito está onde ele se pode, dá na bandeira do pó da bandeira... E aí 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 E aí